E aí pessoal, passando aqui para dar uma diquinha de redação para vocês, que é o que? Fazer o esqueleto da redação. A redação é como se fosse um trabalho, você tem que planejar antes de começar a escrever. Então, todo mundo já sabe que uma redação dissertativa argumentativa tem que ter o que? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O ideal é escrever a redação em quatro parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução, você faz a introdução falando sobre os aspectos gerais da redação e no finalzinho da introdução, você vai apresentar uma tese com duas causas. No Enem, por exemplo, é sempre um problema que será discutido. Se é problema, tem duas causas. Então, vocês vão filtrar duas causas principais daquele problema. Aí no segundo parágrafo, você desenvolve uma causa. No outro parágrafo, no terceiro parágrafo, você desenvolve sobre o outro problema, quer dizer, a outra causa. E na conclusão, você tem que solucionar o problema da causa 1 e solucionar o problema da causa 2. Lembrando sempre que existe quatro aspectos principais que deverão ser abordados na conclusão. Você tem que ter o agente, a ação, o meio e a finalidade. O agente é quem vai fazer a ação, quem vai ser o modificador do problema. Que pode ser o governo, a ONG, a mídia, o indivíduo, a família, a escola, a sociedade. Lembra dos gomifes? Então, é um método mnemônico. Os agentes são esses, os gomifes. O que seria a ação? A ação é sempre um verbo no infinitivo, que pode ser fiscalizar, conscientizar, fazer. Então, sempre você coloca um verbo no infinitivo. Depois, por meio de quê? Através de quê? Então, por meio de parcerias, por meio de publicação, por meio de divulgação, por meio de contratação, por meio de fiscalização. Então, por meio de mais um substantivo. E depois, com qual finalidade está sendo feita aquela ação? Então, vocês vão colocar exatamente essas palavras, a fim de fazer com que tal, 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 para que o problema seja sanado, ok? Então, introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. É isso aí, pessoal, até!